Oi, oi meu povo do canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui ainda com a nossa baguncinha de barbante, mas hoje ó, daqui até aqui, esses aqui já vão embora, logo mais a gente vai fazer o sorteio, tá? Da rifa 11 e também dessa rifa aqui que é 5kg de barbante, a rifa surpresa, tá? Então daqui a pouquinho, de tarde, depois do meio dia a gente já vai fazer o sorteio. Porém, hoje eu trago a produção diferente com os produtos da Eco Brasil, tá? Bem linda e foca nisso aqui, gente, olha essas estampas. Mas antes disso, vou pedir pra você, tá? Que tá me assistindo aí do outro ladinho da tela, não se esquecer do like, do seu comentário, tá? E também de se inscrever no canal, não se esqueça disso, isso é muito importante pra mim, deixa qualquer coisa aqui no comentário, a sua opinião, seu carinho, é, uma dica, tirar dúvida, coloca tudo aqui no campo do comentário que é muito bem-vindo. E pra quem não me conhece que chegou aqui de paraquedas, muito prazer, eu sou a Amanda, criadora do canal Crochê da Lala, e todo dia a gente tem conteúdo pra vocês aqui, tá? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como você ganhar dinheiro gastando pouco, tá? Se esse é teu interesse, então fica comigo até o final do vídeo, não se esqueça de deixar o like. Ai, Lala, mas você bate muito na tecla deixa o like. Gente, canal do YouTube é pra isso. Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Pronto. É de graça e não dói nada, tá? Então hoje eu trago pra vocês 10 estampas de pano gramatura 9, tá? Com barradinho de crochê usando duas, dois tipos de linha, tá? Da mesma marca que eu sempre utilizo. A linha Liz Premium, tá? Da Soberano e a linha Amigurumi também da Soberano, tá? Trouxe só dois novelinhos, porque como vocês podem ver aqui, ó, daqui, gente, até lá, ó, tá só bagunça de linha, barbante aqui da rifa que eu tenho que fazer o sorteio hoje pra enviar. Então, não tem espaço mais na minha bancada, mesmo ela tendo, gente, 3 metros de comprimento, tá lotado aqui em cima de coisa. Então, eu trouxe duas opções de cor. O branco da linha Liz e pra quem não conhece a linha Liz, ela é 100% algodão mercerizado, tá? Vem 150 gramas. Esse aqui é o branco, tá muito lindo. E pra quem quer uma opção mais barata e mais grossinha um pouquinho o fio, tem a linha Amigurumi também, tá? Também tem 150 gramas e a espessura dela é essa aqui, ó, 369 e a espessura da Liz é 295. Então, a linha Amigurumi, ela é um pouquinho mais grossa do que a linha Liz, tá? Mas as duas são maravilhosas e você encontra a venda lá na Rose Art, tanto as linhas finas, quanto os barbantes, tá? O contato da Rose, gente, tá sempre aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? Então, eu fiz 10 paninhos de prato com essas, esses paninhos que tá aqui, já tá tudo prontinho, maravilhoso, eu vou mostrar tudo com riqueza de detalhes. Mas antes da gente vir com a, os barradinhos pra mostrar pra vocês, eu vou soltar a vinheta e já volto. Agora lá, gente, já coloquei minhas linhas aqui, ó, depois eu vou guardar ali no meu, no meu, na minha estante, na minha colmeia, tá? E eu fiz 10 barradinhos. A minha cliente pediu o kit com 10. Como que eu faço a venda? Primeiro, vamos começar pelo preço que eu pago no meu pano de prato. Eu pago 2 reais, 1,99. Onde que eu compro? Pelo Mercado Livre, gente. Eu pesquiso bastante no ranking de vendas lá. Qual que é o pano que tá sendo mais vendido? Vai na descrição do produto, olha a gramatura, o tamanho do pano, tá? Então, eu compro 100 panos com frete grátis pelo Mercado Livre por 1,99,90. Então, cada paninho sai a 1,99. Esse paninho que eu tô mostrando aqui é de lá, tá? Eu não tenho, assim, um vendedor certo. Eu compro onde eu vejo que tá bom e até hoje, gente, não tive reclamação do paninho. Ele é uma gramatura 9, tá? Ele não é grossão, mas também não é transparente, tá? Eu uso na minha casa e gosto, tá? Então, a cliente escolheu essa estampa aqui de flor, a vaquinha, mas eu vou mostrar tudo com detalhes pra vocês, ó. Tem muita estampa bonitinha, ó, de galinha, de gatinho. Esse aqui da menininha do girassol tá linda. Olha só, o pizzaiolo, tá? Fruta. Tem também esse aqui do menininho com patinho. Tem muita estampa linda. E o legal, tá? Que mesmo você comprando grande quantidade de 100 panos, vem poucas estampas repetidas. Eu gosto bastante. Então, eu fiz aqui, ó. Olha as cores desses barrados com os produtos da Soberano. O verde bandeira aqui é a linha Liz, 100% algodão. Esse azul aqui é o turquesa da linha Liz, vermelho, linha Liz, amarelo, linha Liz, azul marinho, linha Liz, laranja, amigurumi, verde, novamente, linha Liz, verde, abacate, amigurumi, amarelo, linha Liz e turquesa, linha Liz. Por que que tem bastante verde e bastante azul? Porque foi a pedida da minha cliente. Porque se eu fosse fazer essa flor aqui, por minha vontade, seria o barrado vermelho. Mas ela pediu. Ela faz dois verde, dois azul e dois amarelo. O restante você escolhe a cor. Então, eu fiz dois turquesa, um marinho, dois verde bandeira e um verde abacate e dois amarelo. Então, o que eu botei aqui, que não era escolha dela, era um vermelho, né? Porque esse morango aqui tá divino. E o do gatinho, que eu fiz laranja. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês com detalhes. Então, bora lá pro vídeo. Bora lá, gente. Vou começar aqui, ó, com o primeiro pano. Tá? Olha que coisa linda, gente. Que ficou esse pano com esse barrado verde. Eu sou fã, gente, de vermelho. Mas eu sou sincera que eu tô começando a gostar de cores fortes como o verde. Olha que lindo que ficou. Tá? O pano, como eu falei, é uma gramatura 9. Tá? Quanto que mede esse pano lá? Que vocês sempre me perguntam, né, gente? Eu vou medir aqui o pano pra vocês, ó. Bem certinho. A altura dele, gente. Tá? 62 de altura. E de largura. Bora lá, né, gente? 37 centímetros e meio. Quase 38, tá? Ele já vem com bainha dessas duas partes aqui. E aqui na parte da frente, ele é mais grossinho, como também aqui na parte de trás, tá? Aí é só marcar com a unha ou passar na máquina, se assim vocês quiserem, tá? Então, esses paninhos aqui, gente, eu faço assim, ó. A venda deles. Deixa eu explicar pra vocês. Eu vendo eles assim. A unidade, 10 reais, tá? E o kit? O kit tem um desconto. Olha esse outro aqui, gente. Que lindeza que ficou esse outro aqui, da vaquinha, com tom de turquesa da linha Lys. E esse barradinho, gente, eu faço ele de cabeça, bem facinho, rapidinho, não demora. O meu queridíssimo vermelho, que não pode faltar. Olha que lindo. Gente, é muito lindo. Eu amo fazer barradinho. É um lucro muito rápido, porque se tu pegar firme mesmo, gente, dá pra fazer, igual eu fiz esses 10 aqui em um amanhã de serviço, tá? Então, esse aqui é a linha Lys amarela, tá? Fiz combinando aqui com a família de galinhos e pintinhos. Esse aqui é no tomarinho da linha Lys, também, ó. Ficou super lindo. Olha, já temos aqui cinco cores. Esse aqui do gatinho. Olha essa imagem do gatinho, gente. Que lindo que ficou com o tom de laranja. Dá pra usar o laranja, o amarelo, também o lilásinho, ó. Mas eu botei o laranja pra não ficar tão repetidas as cores, tá? E as estampas não desbotam, tá, gente? Olha esse aqui. Olha que lindo esse da menininha. Deixa eu até abrir ele mais um pouquinho, pra vocês verem o detalhe da estampa. Olha. Esses paninhos, gente, eles são maravilhosos. Tá? Maravilhoso, maravilhoso. Olha o do pizzaiolo, com verde abacate. Ó, todos eles estão com o mesmo barrado, tá, gente? Eu não troco o barrado, não. Se é 10 panos, eu faço os 10 iguais, ó. Só vai mudando a cor. Das frutas, que não podia faltar. E mais um azul turquesa da linha Liz. Olha. Que lindo. Todo ele com caseado, tá? Tudo bonitinho. Então, assim, gente. Cada um desses panos, separadamente, seria 10 reais, tá? Os meus aqui nem tá passado ainda, ó. Mas já fica na posição certa. Tá? 10 reais. Como que eu faço pra vender o kit? Eu coloco assim no meu anúncio, no meu WhatsApp. Paninho de prato com barradinho. Já a foto do paninho. Um, dois, três. Quanto vocês quiserem tirar, tá? Coloco a foto do barradinho. E explico. Um por dez. Ou dez unidades na promoção por oitenta. Então, cada pano sai a oito reais. E isso chama muita atenção. Porque se você compra o kit com cem panos, vocês vão conseguir fazer dez kits, tá? Porque dez kits... Aí, dez kits a oitenta reais, gente, dá um dinheiro muito bom. Porque oito vezes dez dá oitocentos reais. Aí, você vai ter que tirar do teu investimento os duzentos que você investiu, né? Nos panos, né? Se você juntar o dinheiro, vai dar dez kits de dez panos cada a oitenta reais, né? Então, dá oitocentos reais. Menos duzentos do pano, seiscentos. Menos o quanto que você gastou de material de linha, né? Que você vai repor. No mínimo, no mínimo, você vai ter uma lucratividade de quinhentos reais em cem panos de prato, tá? No mínimo, gente. Então, vale super a pena vocês usarem a cabeça de vocês e fazer kits promocional. Toda dona de casa precisa de pano de prato. Toda dona de casa ama um paninho de prato. Nem que seja um, você vai conseguir vender pra uma cliente. E quem compra um, compra mais. Principalmente sendo assim, ó. Barradinhos com duas, três, quatro carreirinhas. Barradinhos fáceis. Eu vou aproximar pra vocês verem aqui, ó. Quem quiser tirar um print, ó. Bem facinho, ó. Não tem frescurite nenhuma. É uma carreira de quadradinho. Essa aqui de bloquinho, o do leque no bloquinho e aqui esses de ponto alto que lembra muito o acabamento do Mário. Então, assim, compensa bastante, tá? Graças a Deus, gente, eu tenho vendido sempre esses kitzinhos e dá pra tirar sempre um lucro bom, tá? Então, fica aí mais uma dica pra vocês que estão começando agora. Ah, Lala, mas eu não tenho uma vasta... Eu não tenho uma vasta tabela de cores. O que você pode fazer? Você vai comprar o kit sem pano, pega 10 com estampa vermelha. Comprar a linha vermelha, faz os 10 com a mesma cor e vende. Pra vocês terem ideia, esse kit aqui, ó, foi bem colorido pra essa cliente. Quando eu acabei de postar a foto desse kit aqui, eu recebi outra encomenda também de um kit com 10, mas todos eles na mesma cor, vermelho. Então, eu vou fazer 10 barrados agora, todos com a cor vermelha pra outra cliente. E foi assim que eu comecei. Quando eu comecei, eu não tinha estoque de linha fina em casa. Então, eu comprava 5, 10 panos, um novelo de linha branco, fazia em todos, vendia. Aí, eu comprava mais pano e outra cor de linha, porque sempre vai sobrar, tá, gente? Vocês não vão conseguir, em 10 panos, utilizar 150 gramas de linha fina, porque dura bastante mesmo, tá? Então, fica aqui as dicas pra vocês de venda. Espero, de coração, ter ajudado a todas, tá? Daqui a pouquinho, logo mais, a gente vai voltar ao vivo aqui pra fazer o sorteio das rifas pra vocês. Desejo a todas uma boa sorte, que o Papai do Céu abençoe. E pra quem quiser encomendar, o meu contato tá sempre aqui na descrição do vídeo. Beijo e até a próxima.